O pessoal não precisava saber do que aconteceu contigo, não. É que com o teu pai, tu sempre foi santa. Mas eu não sou santa, ué. Tenho defeitos igual a todo mundo. Não. Pra mim, tu nunca teve defeito. É que tu acreditou nas mentiras daquele doutor César. Aquele sim. Aquele que é um cachorro. Não, pai, não tenta me desculpar, não. Eu também errei. Ótimo. Por que é que tu não pensa na tua vida? Tu tá aqui, enterrada neste lugar. Só tem pescador, o tempo tá passando. Mãe, eu já falei, vou repetir. Eu só vou com o Marcos. Quando sair esse divórcio. Enquanto isso, tua irmã tem tudo. Tem dinheiro. Tem viagem. É, mãe, não compara, não. Raquel te venceu. Para falar isso com uma alegria, né? Não. É, enganou-se. Finge que eu não percebo, mas... Eu sei que de vez em quando a senhora fica por aí, pelos cantos, chorando de saudade dela. Também choro por ti. A saudade dela. Se a senhora quiser, eu posso falar com o pai e quem sabe deixe a senhora ir morar com a Raquel. Nossa, olha aqui, Chico. Eu vim ver os pescadores para falar sobre a cooperativa e aproveitei para te ver. Estava morrendo de saudade. Vem abraçar. Eu estou lá dentro. Pode ficar sozinha. Eu não vejo a hora de sair esse divórcio. Eu acho que a Raquel não vai deixar a gente em paz. Como não vai deixar? Ela tirou tudo que era meu, levou todo o meu dinheiro. Ela pega o dinheiro e dá uma volta ao mundo. Desaparece. Agora ela vai esquecer que a gente existe. A gente vai ser feliz. Calma, César. Calma. O Luiz está sem apetite. Está revoltado comigo. Imagina que ele convidou o Munhoz para ser padrinho do casamento dele. Vê se pode, pedindo. César, César, você quer prestar atenção no que eu estou falando? Eu estou tentando te dizer que a Raquel aceitou o negócio. Só que eu tenho que dar as ações para ela como garantia do empréstimo. O que você acha? Um Munhoz. Um Munhoz. Por favor, César, descontrole-se. Rapaz, ouça o que eu estou falando. Eu tenho que dar as ações como garantia para a Raquel. Dá para você me dar uma luxo. O que eu faço? Ah, quem se dane a Raquel as ações? Eu estou dizendo que meu irmão não quer saber de mim. O Zé Luiz está me pondo fora da vida dele. Controle-se. Se isso acontecer, a Raquel pode encomendar a alma ao diabo. Conforme você me pediu, as ações. Eu estou esperando o dinheiro. Ah, parte do dinheiro, não é? Como parte? Como parte do dinheiro? Como parte? Então, eu expliquei para o senhor ontem que hoje eu só ia receber uma parte do dinheiro, depois eu vou na corretora e dou o resto. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. O resto, o senhor recebe como nós combinamos. Está bem? Obrigado. Posso ir. O resto, o senhor recebe como nós combinamos.